Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou gravar em questão a dúvida do Felipe, que ele me perguntou lá no Facebook, Felipe Duarte De como que ele pode abrir ao ver pra que os veios da madeira sigam esse frame aqui, tá? Isso aqui, primeiramente, eu acho que é muito difícil alguém fazer o veio seguir assim Porque a madeira ela não entorta, pra fazer esse processo aqui de envergadura nela Ela tem que deixar ela na água, tudo, pra poder envergar junto com o grampo Forçando ela a ficar torta, espera secar e faz isso diversas e diversas vezes E como vocês podem ver, normalmente essas gorduras de portas e janela Ela normalmente é com emenda e tem uma leve distorção só Que o cara, tipo, deve deixar ela de molho Faz uma vez só e deixa ali pra secar e o resto ele emenda Porque fazer uma torção tão grande assim, quanto 180 graus aqui, né? Exige muito da madeira, ela pode quebrar essas coisas Então isso é muito difícil de ver Por isso que eu vou dar um exemplo aqui, ó Que eu tava vendo, desse tijolinho Que segue o mesmo raciocínio Só que a madeira, como eu falei, a maioria das vezes são feitas com emendas E como o 3D, a gente tem que basear no mundo real, certo? Até o Felipe mesmo, que foi a primeira live que a gente fez Ele falou um pouquinho sobre o processo de como é criado os veios da madeira, etc Então você tem que sempre pensar no mundo real antes de reproduzir no 3D, beleza? Mas eu vou resolver esse problema dele Que pode ser feito como um tijolo ou qualquer outro tipo de coisa Que vai seguir a curvatura do objeto, tá? Mas isso aqui é só uma dica besta mesmo Se você quiser fazer, pode fazer também A gente tem o 3D da liberdade pra gente fazer o que a gente quiser Ok? Então vamos lá A gente tem um modelinho aqui Como que a gente abre a malha? Eu vou mostrar o processo no Max, no Maya e no Blender, tá? No Max eu vou vir aqui aplicar um Wrap E vou cortar as seams Todas essas seams aqui, vou fazer o loop e cortar E selecionar tudo, os polígonos e dar um Quick Peel Você pode ver que ele já abriu tudo bonitinho aqui Exceto essa que ela ainda tá torta, tá? Então o que a gente tem que fazer pra ela ficar retinha igual essa? Pra quando a gente poder colocar a madeira E ela seguir o veio da madeira Só deixa eu dar uma alinhada aqui A gente pode usar até o padrão do Max Só que nem sempre funciona Hoje funcionou, não sei por que Seleciona uma linha que você quer alinhada E clica Align to Add Não vou nem usar o Text Tools, então Beleza? Aí aqui a gente já tem os dois Só deixa eu trocar a textura aqui Pra mostrar o veio da madeira aqui Pronto Eu nem sei se tá em Tile essa textura Mas é só pra mostrar mesmo Como tá aberto desse jeito Vocês vêem que ele não segue o fluxo Deixa eu girar aqui Tá? Ela não segue o fluxo Ela vai tá sempre reta Como eu mostrei aqui nos exemplos Eles são tudo emendas de várias partes, ó Beleza? Mas enfim, vamos seguir a lógica desse tijolinho aqui, certo? Que fica mais fácil da gente entender o processo, beleza? Eu tô aqui, vocês podem ver que tá reto E o cara quer que as veias acompanhem o arco aqui, certo? A gente seleciona a Island aqui Dentro de Reshape Elements A gente tem esse aqui, ó Straight Selection A gente dá um clique nele E vocês podem ver que ele já fica retinho Ele segue um pouquinho Mas tem algumas deformações A gente pode arrumar no braço aqui, né? Sair puxando aqui, ó E ver mais ou menos como que vai ser No olho mesmo A gente pode até trocar o pattern aqui Pra uma textura de quadrado Porque quando fica quadradinho fica certo, né? E quando ele tá esticado Não tá legal Mas enfim, deixa eu voltar pra textura anterior E vou mostrar o outro modo A gente vai selecionar isso daqui Toda essa Island que a gente torceu E vamos dar um Relax Vocês podem ver que ele já arruma automaticamente Só que mesmo assim ele causa algumas distorções, ó Você vê que já segue E ele ainda tem algumas distorções Tanto aqui na UV quanto aqui Mas é pouca coisa, isso é detalhezinho Mas vou mostrar como arrumar A gente vai selecionar as Edges Vai selecionar dois lados aqui E vai dar um Loop Selecionando toda essa parte reta Nessa ferramenta aqui Que é o Align Vertical A gente vai ficar segurando O mouse do clique E vai aparecer essa outra opção Que tem o mais pra lá e o mais pra cá Se eu clicar nessa opção Ele vai unificar tudo E tipo, como se fosse o centro Se tudo fosse um centro E se eu clicar na outra opção Ele vai usar a Edges Selecionado como centro dela mesmo Então ele já alinha Mesma coisa na horizontal Eu vou selecionar uma linha na horizontal Dar um Ring aqui E vou vir aqui Nessa opção de alinhar na horizontal Ficar segurado E apertar nesse botãozinho aqui Que ele vai alinhar também Aí a gente já tem Os veios da madeira Seguindo perfeitamente O nosso arco Certo? Algumas vezes Como vocês podem ver aqui Deixa eu aplicar um check aqui Ele vai ficar essa distorção Mas isso acontece por causa Da falta de polígono Se a gente selecionar tudo aqui E aqui E adicionar um polígono Ele já arruma Entendeu? Mas nem sempre é necessário Como essa distorção é bem boba Assim Não tem necessidade Que é muito pouca Esse jeito já tá legal Já segue E o mesmo serve pro tijolinho Deixa eu trocar um tijolinho aqui Pronto Como vocês verem Já segue certinho Aquele Padrãozinho lá Daquele jeito Aí a distorçãozinha aqui É bem pouca Não tem tile Então é Se tivesse O esquema de tile Que eu já expliquei também Pra poder ficar certinho As emendas Dos tijolinhos Eu vou deixar o card aí em cima Se você não assistiu Veja também Porque isso vai facilitar muito No processo de texturização De vocês Tá? Mas é basicamente isso Deixa eu puxar aqui o tijolinho Só segue Segue a mesma lógica Aí é só você configurar Pra que ele possa Seguir o arco perfeito Tá? A distorção Como eu disse Você pode Selecionar tudo aqui Dar um connection Que ele já Dá uma arrumadinha Entendeu? Então a distorção vai conforme Os polígonos Beleza? Agora eu vou rodar um vídeo aí Que meus colegas gravaram O Jean Negreiros Que foi o cara Que fez a live do Blender Uma live muito boa Que se Se você pensa em ir pro Blender Ele só vai te convencer Cada vez mais Eu vou deixar no card aí Pra vocês assistirem Beleza? Eu vou rodar o vídeo E explicar por cima Como ele fez É... Eu vou rodar o vídeo aqui Que o Wilson gravou Dentro do Maya Beleza? É um minutinho aqui Só pra vocês entenderem Que ele vai mostrar o processo Como eu falei Eu sou usuário de Max Eu não tenho Não sei como são as ferramentas Do Maya, tá? Então eu vou rodar rapidinho aqui Só pra vocês verem Como que funciona isso Dentro do Maya Beleza? Seleciona tudo Por polígono aqui Aí você vem em Modify Unitize Ele vai virar Um monte de quadradinho Porque ele pegou Cada polígono E botou dentro Desse quadrado Aí você pega a linha Seleciona aqui Um loop Aí segurando o Shift Você seleciona Todos os loops aqui Todas as linhas E aí ele vai inverter Você vai ver que ele vai Desselecionar a linha Que você selecionou E vai selecionar o resto Aí você segura o Shift No tom direito Vai aqui Mover e grudar as linhas Aqui né Que ele vai pegar Aquela que você selecionou De base E vai mover todo o restante Mas aí Aí ele vai ver que tá Tudo zoado aqui Tudo do mesmo tamanho Aí você dá um unfold along Que ele vai Você pode selecionar Ou pelo U Ou pelo V Entendeu a direção Então no meu caso Aí tem dois eixo Então o U Horizontal Aí ele vai Considerar o tamanho Ali da E quem gravou Isso aí pra mim Pra poder ajudar Vocês entenderem De todos os softwares Que vocês usam Foi o Jean Negreiros O carinha do Blender Beleza Ele simplesmente Já vai cortar Aqui todas as hard edges Ali clicando em sharpness Ele seleciona Todas as hard edges E vai dar um corte Pra marcar assim Beleza Ele já fez os cortes ali Agora ele deu Unwrap E abriu tudo ali No seis ladinhos Como vocês podem ver Ali do lado da textura Beleza Ele seleciona Todos os polígonos Dá um right click E vai lá em Follow Active Quads Aí só dá um ok Você seleciona ali Pela Left Average Dá um ok E ele já faz Tudo do mesmo tamanho Tudo certinho Beleza Então é Mostrei três formas De três programas E como resolver E mostrei E falei um pouco também Sobre como a gente tem que Linkar a realidade Com 3D Que faz mais sentido Apesar da gente ter Uma liberdade grande Pra poder fazer o que quiser É sempre bom Seguir a realidade Pra que todo o nosso 3D Fique de uma forma Realista Então beleza É isso Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ajudar a fortalecer E compartilhe com quem vocês gostarem Quem tem interesse no assunto Muito obrigado Valeu